E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque minha Today está pronta, rapaziada, isso mesmo! Mano, já faz meses que vocês não veem a Today aqui em casa. Nesses últimos meses a gente iniciou vários projetos, enquanto a Today estava num único projeto que era a atualização do motor dela. Eu levei ela pra oficina Autogiro, lá em São Paulo, porque o escape dela tinha dado um problema. E por isso, a moto foi pra lá. Só que quando a moto foi pra lá, ela tava com um motor de estrada, ela tava com um outro motor diferente do que tá agora. Eu vou mostrar pra vocês cada detalhe de um novo motor, ele é mais forte do que o outro motor que tava e não é o mesmo, é um novo motor mesmo. Então, mano, a Today tá nova de novo. Eu acho que vocês vão curtir demais, porque realmente a Today ficou muito monstra, tipo, tá muito diferente. Até o Jack gostou dela. Confesso pra vocês, o Jack até parou de dormir pra ir ver o vídeo junto comigo. Pensa, a Today chegou aqui no canal velha, caindo aos pedaços, né, galera? Tipo, ela era uma moto, assim, judiada. E hoje ela tá bonita, mano, tá forte, tá de outro mundo, sabe? Ela começou junto com a XJ6, né, XJão. Lembrando aí, ó, que esse XJão aqui vai ser sorteado lá no meu Instagram. E pra você participar, basta ir na foto que eu tô com ela, seguir as regrinhas. É de graça, você não vai gastar nada. Basta seguir as regrinhas lá, galera, que você já vai tá participando. Olha essa XJ, mano, ela tá muito bonita, sério, tá muito linda, mano. Nossa, você é louca, ela tá demais, velho. Esse dourado combinou muito com a moto. Então já sabe, né, pra ganhar essa XJ aqui, corre lá no meu Insta, participa. O tempo tá acabando e essa XJ aqui, ó, pode ser sua. Agora eu vou mostrar pra vocês como que tá a Today, como ela ficou. Eu não vejo a hora dessa moto chegar aqui em casa, mano, pra gente poder acelerar. Vamos dar um pulinho lá dentro que eu vou mostrar pra vocês. Galera, vamos ver aqui a primeira partida da minha nova Today com esse novo motor. É um motor de CB300. Então, mano, vocês pensam, a Today vai voltar muito forte pra casa. Tipo, vai voltar uma nova moto, sério, uma nova moto. E vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo aqui do pessoal da AutoGiro, que eles que estão preparando aí a Today. Inclusive, vou deixar o canal deles aqui, ó, na descrição, beleza? Tá acompanhando aqui, pra quem tá chegando agora e não acompanhou, né? Esse motor aqui é um motor de CB300, tá, rapaziada? O pistão de F800, o pistão é 82mm, a moto tem pino cursado de 2mm. Tem pino cursado, né, Kaui? Tem pino cursado. A moto é 330 cilindrada, rapaziada, certo? Opa, o visto aí não faz isso que é aí, Kaui. Vai pegar, pô! Não cabe? Eita, nós trocamos a bateria dele, rapaziada. Já trocou a bateria dessa moto 399 vezes, rapaziada. Pensa numa moto que gasta a bateria, a Today. Mano, olha o tamanho desse motor, velho. Ficou muito bonito, mano. Muito tempo parado, a bateria, ela dormiu e não quer acordar mais. Ela morreu. E também não vai ter mais necessidade de ter uma bateria de CB500, porque é um motor de CB300, ele carrega tudo bonitinho. Quero ver quantos que essa moto vai pegar, velho. Certo. A moto vai andar com o cabelador que tava antes, né, no outro projeto. Tem um cabelador de falco, rapaziada, ó. Certo? Então o Kaui já vai funcionar. Pra nós ver aqui a moto... Então, só pra ver se vocês entenderam aí. A nova Today, mano, ela vai voltar com motor de CB300, com pistão de F800 e um carburador de falco. E uma bateria nova ainda, né, por sinal. O motivo da Today ter ido lá pra oficina da Autogiro foi que o escape tinha rompido. E nessa ida pra arrumar o escape, os meninos ali é meio louco da cabeça e eles já, mano, trocaram o motor da moto inteiro. E eu quero ver o jeito que isso aí vai ficar, mano, na hora que tiver ligado. Metendo macho, tá ligado? Ele vai dar a primeira partida aqui agora. Vamos ver como que vai ser o ronco dela na hora que ele der essa partida. Ouça, moleque, ó. Olha aí, rapaziada. Aqui não tem cabo pra acelerar o trem aqui, tá ligado? Primeiro não ligou. Será que vai ligar? Tá ligado na mão. Ô, louco. Olha aí, rapaziada. Não me ligou. Tem pressão, né? Tem óleo no motor, não? Bruta, né, rapaziada? Não, ainda. Aí, óleo novo, rapaziada. Mano, eles vão dar uns acertinhos ali, então eu vou pular agora pra parte que eles andam com a moto pela primeira vez, que é quando eles colocam ela na rua. Então, vamos ver aqui o primeiro rolê da Today na rua com um motor de CB300, mano. Ó, o primeiro rolê, rapaziada. Primeira ligada ali, ó, na rua, no asfalto. Vamos ver? Nossa, o barulho. O barulho dela, mano. Caraca. Nossa senhora. Meu Deus, mano. Olha esse barulho. Mano, ela tá absurdamente forte. Olha aí lá. Tirar um pouco desse excesso de baixo, rapaziada. E pau. Pau na máquina, né? Mas nem regulou o cabulador ainda não, mano. Olha, já sai... Meu Deus. Tá muito forte, mano. Do jeito que ele acelerou ali, o bagulho saiu empinando, rapaziada. Rapaz, que barulho da bichinha. O negócio faz barulho. Olha a gente que tá puxando, mano. Meu Deus, mano. Tá puxando demais, velho. É, tá bonzinho o grau, né? Tá bom. E empinou e foi embora, doido. Tá, pega. Só de ver ele andando ali na rua já deu pra ver que tá bruto. Agora, vamos ver na estrada. Diz o vídeo aqui, ó. Que pegou mais de 200, mano. Essa eu quero ver, rapaziada. Será que pegou mais de 200 mesmo? Mano, se pegou, velho. Eu tô com medo da Today, rapaziada. É sério. Porque se pegou, eu tô ficando preocupado. Porque eu acho que tá muito mais forte do que eu pensei. Olha, rapaziada. Tão dando aquecimento. Vamos ver. Quanto que a Today vai pegar, hein, mano? Ô, louco! Mandou o Superman. Eita, pega. Essa energia aí tá sofrer, mano. Pode pegar aí, mano, ó. Caraca, mano. A Today já tá mais de 180 ali, rapaziada. Tá muito forte, mano. 200, essa moto tá. Mano. Tá bala, hein? Olha isso. Caraca. 190, vamos com o celular dele por lá e meio, ó. Olha lá, passou. Ó, 201, 102 de rato, rapaziada, ó. É, desculpa, mano. Você é louco, velho. Rapaziada do céu. Ela vai começar a larga e subida ali, ó. É. Mano. 102 de rato, hein, rapaziada. 102 pegou ali. E tá subindo. Tá subindo a 190, mano. Tá subindo. A subida, velho. Caraca, ela tá voando, mano. Você é louco. Eu te deita a bala, hein, rapaziada. Olha lá, já vai dar mais de 200 de louco, mano. 32, 32, 32, 33. Nossa, mano. 32, 34. 32, 34, rapaziada. O papo, ele tá animal, velho. 304 km por hora, a Today pegou. Mano, essa aí é a minha nova Today. E, moleque, tô ansioso pra ver ela chegar aqui em casa, hein. Porque o projetinho aí ficou pancada. Pancada, vocês viram como a moto tá correndo. Como a moto tá forte, tá ligado? A Today, mano. Quem acompanha aqui desde o começo do canal, lembra da Today velha. Today caindo aos pedaços. E hoje ela tá bonita, né. Tá muito bonita. Olha pra ela. Olha o jeito que ela tá aqui, mano. Você é louco. Ela tá muito bonita. Tá com o motor muito forte. Tá com o motor de uma moto que eu sempre sonhei em ter. Eu recebi 300, né. Inclusive eu realizei esse sonho financeiro uma CB300 uma vez. Foi uma loucura. Mas consegui ter minha CB300. E agora minha Today corre mais até do que aquela própria CB300. Então, mano, tô de cara e tô ansioso pra ver a moto chegar. Comenta lá no pessoal da Autogiro lá pra eles entregar a Today logo pra mim. Porque eu tô ansioso, mano. É sério. Tô muito ansioso. Vocês não têm noção. Bom, rapaziada. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Não esquece de dar uma passadinha lá no meu Instagram pra participar do sorteio da XJ6. Que você pode ser o próximo xijoteiro aqui do Brasil. E bom, vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.